Música Com menos dos seus 15 minutos, que ele estava estabelecido na América e varia com bem menos de 15 minutos E ele realmente concretizou isso Estou aqui ao lado do Fernando Alex Fernandes, representando a equipe lá de Margar Fernando, primeiramente parabéns, foi minha prova Obrigado pela tua vinda aqui, pela tua presença E fala pra gente, como é que foi o que começou a prova? Realmente boa noite a todos, boa noite aqui, Cianorte Gostei bastante aqui da prova, primeira corrida da Unimed, né? Gostaria de aproveitar e parabenizar os organizadores Uma prova que... bacana, um percurso que não é fácil Ele tinha algumas subidas ali, que não eram muito pesadas, mas subida, né? Tem que fazer um pouco de força Mas vocês estão de parabéns, a prova terminada, eu tive bastante água, medalha bonita O pódio aqui, e estou satisfeito com a prova de hoje O nível da prova também estava um nível forte, né? Com os principais atletas aí da região, do Paraná, né? O Marcelo de Maringá, o Richel, o Juari, o Edmilson e outros atletas aí da região E graças a Deus é um trabalho que me realizando e eu consegui ser campeão Ô, Fernando, você pratica o esporte, você corre já na qual tempo? Eu sou um atleta profissional já há 22 anos É... que eu estou aí na luta, aí, né? Sempre representando o Maringá E... também sou militar do exército, né? Faço parte do exército brasileiro Num programa que as Forças Armadas têm pra atletas de alto rendimento E eu sou um atleta que eu vim desde as categorias de base, né? Comecei com 12 pra 13 anos de idade E sempre, por onde passei, me destaquei, né? Em todas as categorias, e agora na categoria principal adulto Também aí nas provas de 5, 10 e maradona Tenho obtido bons resultados aqui no Paraná Semana passada, me tornei campeão paranaense dos 5 mil metros No Paraná, e vice-campeão dos 10 mil Nós, apenas aí de alto rendimento Inclusive a Francieli também que está aqui presente Que venceu o menino Estamos em fase de final de preparação Com os Jogos Abertos do Paraná Que é a principal competição do estado, né? Que é agora, na próxima semana, na cidade de Alcantara Não está representando a cidade não Que com certeza vai representar a cidade de Canção muito bem A gente fica feliz aqui, agradeço até pelas suas palavras Vocês já tem uma vasta experiência Tem um currículo enorme já de participações Nas principais corridas do país De citar a corrida noturna Unimed como uma das melhores Boas de se competir, a gente fica feliz E sabe que se você falou isso, falou com alto conhecimento Então, parabéns pela sua atuação Parabéns já pelas suas vitórias sendo conquistadas Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá